E Delfonso Maia Cunha, mais conhecido como Mainha, foi um dos maiores pistoleiros que o Nordeste já viu. Falava que não tinha medo da morte e sim de ser desmoralizado e fazia seus inimigos tremerem só de ouvir seu nome. Pessoal, e como é de costume, se vocês gostarem do conteúdo, não esquece de curtir e me seguir. Estamos com a meta de bater 10 mil inscritos. Já estamos perto, tá? Eu sei que vamos conseguir. Isso ajuda muito o meu trabalho. E vamos para o vídeo. Mainha era o mais novo de 10 irmãos e o apelido ganhou vida por ser o mais novo entre os Maia. Por isso, Mainha. Nascido e criado na região de Ceará, recebeu vários apelidos ao longo de sua sangrenta carreira, como Rato Branco, Galego e Toninho Galego. Antes de se tornar um dos maiores justiceiros, o Mainha era vaqueiro e chegou até a ganhar um carro em uma das vaquejadas que ele participou. Porém, a carreira de matador foi mais forte. Quando criança, ele já tinha uma vida próxima da violência e de armas, pois seu pai era metido em muitas confusões. Inclusive, já tinha levado seis tiros e diversas facadas por conta de conflitos de terra. Quando Mainha tinha 20 anos, Irene, sua irmã preferida, foi assassinada e assim ele deu início à sua trajetória como pistoleiro. E o jovem que sonhava em ser vaqueiro e conquistar mulheres e fama, transformou-se em um dos maiores matadores do Nordeste, temido e procurado em diferentes estados. De acordo com a polícia, a primeira morte protagonizada por Mainha foi em 1977, quando ele matou o prefeito de Alto Santo. Mas o suposto assassinato nunca foi confessado pelo autor. O primeiro óbito relacionado ao cearense foi o Dior Smith, Rodrigues da Silva, que teria incriminado o futuro pistoleiro de ter roubado seu cavalo. As pessoas costumavam dizer que ele era pistoleiro ou matador de aluguel, pois a população achava que os grandes fazendeiros e ricos da região contratavam Mainha para acabar com seus desafetos. Porém, ele não gostava de ser chamado de pistoleiro e acreditava que combinava mais com a definição de justiceiro ou vingador, pois, segundo ele, nunca havia matado por dinheiro, era sempre em nome da honra e defesa de algum amigo ou familiar e sempre buscava fazer justiça. Um exemplo foi quando uma pessoa o chamou de ladrão de cavalo, ele o matou. Outra pessoa que tentou matar a sua irmã, ele o matou. Uma pessoa que tentou matar o pai dele, ele também o matou. Pistoleiros que tinham sido contratados para matá-lo, ele se defendeu e matou. Era uma pessoa educada, calma e até fria, mas ele sempre negou o fato de ser pistoleiro e dizia que não matava por dinheiro. O Mainha, ele era um pistoleiro que tinha muito a ver com aquele crime de honra. Ele foi feito por um fazendeiro de uma região do Médio Jaguaribe. Ele tem aquele pacto de afeto com aquela família, com aquelas famílias, com aquelas pessoas das quais ele defende a honra dessas pessoas. Como também era um agenciador, como também era uma pessoa que fazia os seus serviços, pegava os seus serviços. Sua fama correu por todo o Nordeste e virou até tema de vários cordéis e estudos sobre a pistolagem no Brasil. Por onde passou, Mainha despertou medo e admiração, sendo temido por uns e perseguido por outros. O homem dava entrevistas para a televisão e figurava na capa de jornais e revistas, de considerável circulação. Tudo isso parecia não incomodar, já que ele dizia, não tenho medo de morrer, tenho medo de ser desmoralizado. Só matei por questão de família, para defender um amigo ou para fazer justiça. Ele foi o primeiro criminoso a aparecer em uma capa de revista nacional, de destaque, que estampou a cara do autodominado justiceiro em sua capa, para falar a respeito da pistolagem em áreas de pouca urbanização no interior do Brasil, como no Ceará. Além da sua terra natal, Mainha, que tem seu histórico de matança, mais de oito dezenas de mortes, foi indicado pela justiça como suspeito em mortes no Rio Grande do Norte, Piauí e também no Pará. Protegido por fazendeiros do Pará e do Ceará, Mainha conseguia escapar por diversas vezes da perseguição da polícia. Por isso, era acusado de ser pistoleiro, pois os grandes fazendeiros o protegiam da justiça. Porém, ele foi preso em 6 de agosto de 1988, em Quiterianópolis. Pego de surpresa, ele não teve tempo de reagir e acabou indo para a prisão. O pistoleiro acumulou uma longa lista de crimes, muitos dos quais negou durante toda a sua vida. Em 4 de fevereiro de 1982, matou os pistoleiros Altamiro e Altervi. Porém, foi absolvido desse crime, sob a alegação de ilegítima defesa, já que os pistoleiros haviam sido contratados para tirar sua vida. Na prisão, ele teve que passar por algumas condenações por homicídio, sendo o mais notório deles em 1983, quando matou 4 pessoas de uma só vez, na estrada BR-116. As vítimas foram o ex-prefeito de Pereiro, no Ceará, João III de Souza, a esposa dele, Raimundo Anilta dos Santos, o motorista do casal, Francisco de Assis, e um soldado da polícia militar. Todo esse sangue rindeu ao pistoleiro 64 anos de prisão. No presídio, ele se destacou em uma rebelião, que aconteceu em 1909, onde ele defendeu então o arcebispo de Fortaleza. O Dom Aloísio. Ele levou cerca de 25 pessoas para dentro da sua cela, e sozinho protegeu essas pessoas dos outros presos, só com o peso de seu nome e a sua fama. No primeiro momento, na verdade, eu nem reconheci quem era aquela pessoa que estava, sei lá, protegendo a gente, né? Porque lá dentro foi uma espécie de proteção mesmo, quando ele falou que com esse pessoal aqui vocês não vão mexer. E no primeiro momento eu não reconheci. E quando a gente começou a conversar, que eu olhei bem para o conto dele, foi que eu deixei que era uma linha. Eu levei o pessoal para a minha cela, ficará rápido e açúcar, a reposta de ânsia agora estava passando muito mal, eu levei no braço, que é lá dentro da cama. Eu tenho uma irmã de caridade para filmar também, mas eu levei ela também nos braços. A dona Polina, e outras pessoas em um bocado. Eu só levando, eu sei que tinha 28 pessoas lá no meu convite lá. Após passar um bom tempo na cadeia, ele conseguiu liberdade condicional. Porém, a liberdade não durou muito tempo, pois, após trocar tiro com a polícia, durante uma festa de família, ele volta à prisão. Durante seu tempo em cárcere, foi novamente para o júri popular. Desta vez, em 2002, acabou sendo condenado por outras duas mortes ocorridas no Rio Grande do Norte, tendo que cumprir 28 anos de prisão. Porém, ele foi solto novamente pouco mais de um ano depois. Desta vez, durante a entrevista a uma emissora de televisão local, afirmou que não tinha participado do último crime. Fizeram de mim uma pessoa que não sou, uma figura perigosa. O que eu faço, eu assumo. Estes dois eu não matei. Pago pelos crimes que nem cometi. Eu pago um crime que não deu. Porque o Rio Grande do Norte foi condenado há 28 anos, e eu não devo aqueles crimes. Eu tirei, paguei, estou pagando, mas eu não devo. Depois desse crime, parecia que o Marinha tinha largado essa vida de vez, pois ele não estava mais se metendo em confusão, não gostava de se expor e nem falar onde ele morava, para evitar problemas com seus inimigos. Porém, a essa altura, era praticamente impossível o Marinha ter uma vida normal. E assim aconteceu. Em 4 de dezembro de 2011, Idelfonso Maia cavalgava com o burro, no município de Maranguá, quando foi surpreendido por dois homens, que chegaram em um automóvel de Corprita, próximo ao Matagal, por volta das 12 horas. O perito criminal que atendeu a ocorrência, detalhou que o corpo de Marinha tinha nove perfurações, sendo uma na cabeça e o restante no braço direito, no peito e no abdômen. Até o burro foi atingido com três tiros. Nesse horário de um ano e pouco da tarde, a senhora ouviu alguma coisa? Só os tiros mesmo. Eu estava lá dentro, só ouvi os tiros. Quando eu chego aqui, nem mais nada. Só o homem caído ali. Segundo a polícia, ele vinha recebendo ameaças de morte. E os levantamentos iniciais da polícia civil, apontavam para um crime encomendado. Diversos inimigos de Marinha teriam se reunido em um consórcio para pagar um matador de aluguel e dar fim no perigoso pistoleiro. É um BO feito agora no dia 28 de dezembro, né? Onde ele faz aqui um registro de que teria sido ameaçado. O pistoleiro Manoel Carneiro Neto, o Manoel Preto, que era rival declarado de Marinha, chegou a ser apontado como responsável pelo crime. Mas a sua autoridade não foi comprovada. Manoel Preto foi morto a tiros em 14 de dezembro de 2013. Até hoje, o crime não foi solucionado. E os autores do ocorrido em Maranguepe não foram responsabilizados. Quando seu corpo foi sepultado, uma multidão foi até o enterro do Marinha para poder ver pela última vez um dos maiores pistoleiros que o Nordeste já viu. E o que sabemos é que a história do Idelfonso Maia Cunha, Marinha, teve destaque nacional por seus crimes e até hoje é considerado por muitos como o maior pistoleiro do Nordeste. Porém, como a maioria dos justiceiros, teve seu fim pelas mãos dos seus inimigos. Pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ficar até o final. E não esquece de deixar seu like. Estamos com a meta de bater 10 mil inscritos. Então se inscreva também, beleza? Isso ajuda muito o meu trabalho. Eu vou deixar aqui no card também o vídeo do Maurício Chapéu de Couro, um pistoleiro que aterrorizou o Nordeste com seus crimes, tá? Está muito bom. E é isso. Um abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Aproveita essa oportunidade e clica no primeiro link, beleza? E aí E aí E aí